E o movimento na principal praia para os moçoroenses aumentou no verão, mas como temos visto muito, o pessoal tem esquecido da máscara. Ao entrar em Tibau durante esse feriado prolongado, já é possível ver o grande movimento de carros e pedestres no centro. O que não é comum em outra época do ano, em uma cidade marcada pelo turismo. Para esse morador, apesar da pandemia, o grande fluxo de pessoas circulando se manteve. Muita gente de fora chegando na cidade, alguns até sem máscara. O que eu estou sentindo é a lotação, em todo canto, nos mercados, todo canto é tudo lotado, as ruas, não tem como transitar. Os carros todos, está vendo? Desde ontem que estava assim, muita gente mesmo veio para Tibau, muita. Para muitos moçoroenses já é tradição vir passar o feriado de fim de ano aqui na cidade de Tibau. A cidade-praia hoje está lotada com turistas do Rio Grande do Norte e de outros estados vizinhos, como Ceará e Paraíba, por exemplo. O uso de máscara é um item obrigatório, protege contra o coronavírus, cientificamente comprovado. Mas esse item passou um pouco despercebido por aqui. O que os turistas querem mesmo é aproveitar a água de coco e o banho.